Eu cresci e aqui você me viu se tornar uma grande mulher que eu sou. Então assim, gente, eu tenho o orgulho, muito orgulho de morar em Brasília, de ter nascido em Brasília. Sabe, eu acho que a gente tem que ter orgulho do nosso local. Coisas ruins acontecem em qualquer lugar. Não quero saber das coisas ruins, porque eu só quero saber do que Brasília tem de bom. Essas curvas, Brasília, outro lugar não tem. Você é a única, você é a única, você é a cidade maravilhosa. Você é o local que recebe todos de braços abertos, sem distinção nenhuma. Então, o que eu tenho mais a dizer? Tem, não sei, porque o meu amor por você é muito grande. Te amo, Brasília! Likey!